Vem cá, Dengosa! Mariposa apaixonada! Dengosa, querida! Hoje nós temos todo mundo aqui, hein, gente? Ah, sim! Já apaixona esse? Olha, gente, o resultado desses 10 anos totalmente azul. Se é verdade que a gente só recebe o que merece, eu agradeço a Deus por merecer o que recebo diariamente. Nesses 10 anos, conquistei um público fantástico. Amigos fantásticos. E uma equipe de trabalho fantástica. A união e entusiasmo dessa equipe é que transformou a realidade das luzes, do cenário, das roupas, em sonhos. Eu tenho orgulho de ter conquistado esse amor de vocês, minha equipe. Vamos comemorar juntos. Xuxa! 10 anos de sucesso! Vamos comemorar 10 anos de um sonho durado. 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 Realizado! Realizado! Não custa nada sonhar Você nasceu pra vencer Não tente se desculpar Você não deve perder Não deixe o tempo passar Não deixe o sonho morrer Alguém só quer te ajudar Você precisa querer Os nossos sonhos São verdadeiros Nossos enganos São passageiros Nesses 10 anos Nesses 10 anos Sou tua estrada Sem teu amor em mim Eu não sou nada Eu quis, eu fiz, eu cheguei Não vi o tempo passar Nesses 10 anos me dei Sem medo de me entregar Só tá faltando você Ter forças pra conquistar Acreditar no teu eu Pra gente comemorar Os nossos sonhos São verdadeiros Sua vitória É o nosso espelho Você é alguém feliz Realizada Realizada Na sua vida Na sua estrada Na sua estrada Vamos comemorar Deis anos De um sonho Dourado Vamos comemorar Três anos De um sonho Realizado Vamos comemorar Três anos Três anos De um sonho Dourado Vamos comemorar Três anos Três anos Três anos De um sonho Dourado Vamos comemorar Três anos Três anos Três anos De um sonho De um sonho Realizado Xuxa De um sonho Xuxa Dez anos de sucesso Xuxa